Ô louco, o que aconteceu aqui, bicho? Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward, na nossa colônia que ainda não tem nome, né? Mas é o desafio Arco-Técnico, né? Vamos tentar fazer aí o final dos Arco-Técnicos, né? Do Arco-Nexus, né? O final, se eu não me engano. É longo, é difícil, é demorado, mas a gente vai tentar nessa série aqui, tá? No episódio passado foi mais a apresentação da nossa... Da nossa colônia, da nossa ideologia, né? A ideologia que foi escolhida. E esse episódio aqui eu quero tentar dar uma ruxada nas coisas que devem ser ruxadas. Vamos lá, vamos começar pela nossa comida, né? Que... produção... eles adoram a pasta de nutrientes. Perfeito? E aí eu vou fechar essa área aqui... Vamos fazer de madeira mesmo, vou construir aqui, ó... Fechar aqui assim. E aí eu vou colocar aqui... temperatura... O nosso refrigerador... Virado pra dentro... Perfeito? Aqui vai ficar ligado na eletricidade. E aí eu vou abrir essa área aqui... Do mesmo tamanho do outro lado aqui. Então é dois de tamanho pra lá, né? Assim, ó... Essa aqui vai ser nossa área de alimentação. Vamos pôr os funils aqui... Né? Pra comida poder ser processada. Três funils, tá bom? E o que mais aqui que eu deveria colocar? Talvez uma... Talvez tirar isso aqui... E colocar aqui uma... Uma mesa de açougueiro. Acho que eu tenho uma mesa de açougueiro... Desse mod aqui, ó... Old Style. Tem bastante coisa legal aqui. Vamos ver... Aqui, ó... Mesa de açougueiro. Aí, ó... Ela é menorzinha. Dá pra pôr ela até aqui, na verdade, ó... Só que ela vai ficar no meio do caminho. Ele vai ficar devagar passando, né? É... Se eu colocar aqui... Acho que aqui fica bom, mas a cadeira... Tá. Vamos cancelar isso aqui. E vamos colocar esse cara aqui. Assim. Depois vai ter a elétrica, né? Se eu não me engano. Tá. Beleza. Vai aqui. E... Uma cadeirinha. Mobília. Cadeira de madeira. Aí, beleza. Depois eu posso passar a porta pro lado de lá, né? Eu passo a porta pra cá. Só que aí vai ficar ruim também do Colônia entrar e conseguir mexer com os bichos aqui, né? Mas... Acho que aqui a gente já tem um início já de alguma coisa. Ainda tá no meio da tempestade. Aí fica... Fica meio estranha a tela. Mas já já voltou normal. Deixa eu pôr uma tocha aqui. E uma tocha aqui. Beleza. Eles vão fechar essa área. E faltou eu liberar aqui, né? Vamos fazer uma plantação aqui. Deixa eu ver o tamanho. Colocar uma área de plantio aqui. Uma zona de cultivo. Assim. E aqui nós vamos plantar o quê? Vamos plantar a marvada. Bolinha de fumo aqui. Acho que ficou um negócio aqui também, né? Assim. Beleza. E agora... Deixa eu ver. A gente tem que deixar eles fazerem essas construções mais críticas. Pra gente continuar indo pra frente. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mexer aqui nas prioridades aqui. Eu vou colocar a poda em primeiro lugar. Pra todos. E aí quando eu for fazer poda, eu coloco todos de uma vez. E deixo o Pedrão no construir aqui em um. Né? E aí depois eles vão podar. Só que o Pedro ele não poda muito bem. Eu vou deixar ele na fabricação. Então vamos tirar ele aqui. Minerar pode deixar até. Fabricação 3. Vamos pôr 2 aqui. Certo? Por quê? O local de fabricação... A gente tem várias coisas por causa do mod. Daqui no local de fabricação. Deixa eu colocar ele aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ó. A gente tem várias coisas que a gente já pode fazer. Já no local de fabricação. Já desde o início. Tem o braço de aço. Se caso algum colono perder o braço. Tem o tapa-olho. Tem o gancho na mão. Só que isso aqui diminui muito a eficiência dos membros. Tá? Isso aqui é só o último caso mesmo. Tá? Isso aqui é se caso o colono, sei lá. Pegar uma infecção e ver que vai... Que vai morrer. Vai lá e arranca o amputo membro. E coloca um desses aqui. Caso contrário, esses daqui não valem a pena ainda não. Tá? E eu já posso começar a enrolar os baseadinhos já aqui, ó. Na... Na produção aqui, ó. Esmagar mecanoide. Vamos colocar sempre. É... Pra fazer a lã, né? Cardar a lã. Fazer sempre. E aí depois faz a folha de fumo. Fazer... Até ter... Deixa eu colocar aqui nos detalhes. Pode soltar no chão. Vamos fazer até ter... 100. Né? O povo aqui gosta de um negocinho, né? Gosta de uma brincadeira. Largar no chão. E... Largar no chão. Ok. O que mais que a gente precisa aqui? É... A gente já pode acelerar. Vou acelerar agora. Porque já tem várias coisas pra eles fazerem. Né? Vai liberar aqui. Aqui tá travado por causa do... Do... Das árvores, né? As árvores tão tampando aqui o caminho. Mas... Eu preciso fazer uma correção. Uma correção que... Vai fazer diferença pra nossa colônia inteira. Que é o fato de eu ter comentado que a nossa civilização gosta... É masoquista. Mas eles não são masoquistas. Tá? Eles são mais pra asséticos do que pra masoquistas. Porque... Eles não se importam muito com conforto. Mas a dor incomoda eles sim. Então se eu pegar por exemplo aqui o Pedro. O Pedro ele tá com uma cicatriz. Ele tem 96%. Ele tá com uma dor pequena. Se eu for aqui na situação dele aqui. Você vai ver que ele tá com um pouco de dor. Ele tá tomando menos 5. Então é o... Ficou meio ambíguo, né? O... O... O meme, né? Da... Da... Da dor... É... É salvação. Como é que é o nome? É... Dor virtuosa. Ficou meio ambíguo. Mas tá escrito ali. Mas tá escrito ali, ó. Tá vendo? Preceito necessário. Dor é idealizada. O conforto é ignorado. A cama de laje é preferida. E a vida difícil é bem-vinda. Mas a dor é idealizada. Então, tipo... Eu meio que fui nessa daí. Talvez eu esteja vendo alguma coisa errada. Pode ser. Vocês vão me esclarecer aí nos comentários. Provavelmente. Mas eu acredito que ficou meio ambíguo nesse sentido aí. Vamos liberar isso aqui. Ele já vai fechar essa área. Muito bom. Vamos diminuir isso aqui pra ficar negativo. E aqui as tarefas. Vai ser esquartejar. Sempre. Criaturas. E essa... Fazer mais um funil? Aqui. Beleza. E essa área aqui que já tá... Já deve estar até esfriando. Já tá negativo já a temperatura. Vamos criar aqui uma zona de estoque. Aqui por enquanto. Depois a gente vai expandindo ela. Entrou uma mulher selvagem aí. Peraí que a gente vai dar uma olhada nela. Deixa eu ir aqui no estoque. Vou proibir tudo. Aqui nós vamos proibir... Não vamos permitir podre. Alimentos. Vem tudo pra cá. Manufaturado. Medicamento e drogas. Manufaturado. E recursos brutos. Matéria vegetal. Pode ser tudo. E só. Né? O mosto também. O mosto vem pra cá. Combustível químico não. Então... Beleza. Já tá aqui. A prioridade daqui vai ser importante. Porque a prioridade do funil é crítica. Aí. Muito bom. Aí. Copiar as configurações desse funil aqui. Legal. Não dá pra copiar. Só passar aqui pra... E crítica, né? Crítica. Ok. Pedro já fechou aqui. Beleza. Já liberou a parte da energia. Vamos ir pra parte da pesquisa. Eu vou ruxar. Tentar ruxar nesse episódio aqui o máximo possível, tá? Então eu acredito que nesse episódio aqui nem vai ter cortes. Ih. O bicho se lascou aqui. Saúde. Morre em 3 horas. Muito bom. Obrigado. Mataram o predador que tava aqui dentro. Vamos fazer umas bancadinhas de pesquisa? Pra gente adiantar já a parte da pesquisa. Aqui no Old Style aqui também tem a bancada de pesquisa menorzinha. Essa aqui, ó. 1, 2, 3. 3 bancadas de pesquisa. Tem madeira. Esse bicho aqui vai morrer. Morreu. Vem na hora. Aí. Muito bom. As bancadas de pesquisa. Opa! Chegamos no ponto importante aí. Vamos lá. Vamos ver quem vão ser os cidadãos aqui sorteados aqui. Eu gostei muito da opção de facção do Willian. O Willian acho que ele mandou bem. Ele falou que o nome da colônia ia ser high tech. Que faz todo sentido, né? High tech. E é todo sentido e duplo sentido. Opa! Tech com K não. High tech. High tech, né? Que o high, né? De alto, né? E ao mesmo tempo de drogados, né? High tech foi duplo sentido. E o nome da colônia... Então aqui ficou o Willian Carcabanelli. Ele não entrou ainda, mas ele vai entrar quando tiver a oportunidade, né? Dele entrar. E o Cristiano... O Cristiano Pavana, ele deu uma... Cadê aqui o Cristiano? Aqui, ó. Mecatrônicos chocados. Mas a colônia, ele deu o nome de binários viciosos. Eu gostei do nome de mecatrônicos. Eu gostei do mecatrônicos. Talvez a gente poderia até colocar mecatrônicos aqui. Mecatrônicos aqui. E aqui a gente coloca o nome da cidade high tech. Né? Ficou legal. Então o Willian Carcabanelli e o Cristiano Pavani já estão na fila para adentrar aí na... Na nossa brincadeira. O que está faltando de material aqui para construir? Madeira? Tem madeira? Deveria ter... Ah, tem bastante madeira. Beleza, já tem lugar aqui para pôr comida. Vamos expandir essa zona aqui. Conforme a gente for construindo, vai expandindo. Ih, falhou ali para construir. Chegou alguma coisa aqui para nós. Opa. Venha. Você vai errar de novo, Chumos? Você vai errar de novo. Ah, está morrendo aqui. O dinossauro está matando o meu bicho aqui. Espera aí. Pega. Deixa eu ignorar aqui. Aí. Ganhou. Ok. Deixa eu colocar um local aqui para tratar desse bicho. Mobília. Local para dormir. Local para o animal dormir, né? Já, já ele cai de dor. Ele vai sujar tudo aqui dentro. Aí, Charger. Deita aí. Aí, muito bom. Vai sair uma carninha fresquinha. Vamos dar uma olhada nessa mulher selvagem. Coyote. Situação. Virilha e peito descoberto. Ela é nudista. Ela também não gosta de... Crença em super anabatismo. Super anabatismo. Perfil. Incapaz de cuidar, cozinhar e limpar. Sensível psicamente, pescadora e estável. 9 de corpo a corpo. Socializar 11 e artístico 9. Não, não curti, não. 44 anos de idade. Apesar que ela está bem ali na nossa faixa etária, né? Mas não vai rolar, não. Vou fazer umas cadeiras aqui. E aqui. E sabe o que eu preciso? Eu preciso começar a fazer minhas pedras. Então, vamos fazer uma bancada elétrica aqui de... Acho que cabe aqui certinho. Bancada elétrica. Vamos pôr um vaso aqui. Mobília. Vaso de planta de madeira. Cabe um vaso aqui, outro aqui. Para a gente dar uma alegrada nesse ambiente. A gente, a planta ficou construída dentro do muro. Ordens cortar plantas. Corta a planta. As plantas estão ficando dentro do muro. Acho que aqui é aqui dentro. Acho que eu peguei um pedaço de pântano aqui dentro. Deixa eu ver. Faltou alguma coisa aqui? Não. Agora é só deixar eles construírem e iniciar a pesquisa. Qual é a primeira pesquisa que a gente vai? Vamos para a bateria primeiro. Então, pesquisa. E agora vamos acelerar no talo aqui. Que a gente quer ver esse negócio começar a funcionar. Eu vou colocar aqui. Eles já estão comendo aqui de boa. Eu preciso que limpe aqui. Porque senão eles vão começar a reclamar de beleza. Que está idiondo. Vamos colocar faxina 1 aqui. Porque aí o Samuka não faxina. Aí, ó. Mudar o ambiente aqui. Está idiondo esse ambiente. Tem sangue no chão. O sangue detona com a beleza do local. Aí, beleza. Vamos fazer um local para... Vamos ver o que tem aqui. Caridade. Hum. Ah, tá. Ok. Isso aqui são os mendigos. Vamos dar uma olhada nesses mendigos. Que eu quero ver se tem algum interessante aqui para nós. Perfil. 23 anos de idade. Medigo. 10 de atirar. Cozinhar 6 animais. Animais 12. A gente está sem alguém para cuidar dos animais. É incapaz de cuidar. Combater incêndio. E não mexe com planta. É um atirador cauteloso. E andarilho rápido. Tá. Samanta. Eu gostei. Espera aí. Vamos ver a laranja. 13 de minerar. A gente vai precisar de bons mineradores. Animal 9. Muito bom. Laranja. Tubarão. Está melhor do que a Samanta. É resistente. E comilão. Hum. Conflito com dor virtuosa. É verdade. Tem um conflito de meme aqui. E por último. O cinza. Né? Cinza. Animais 12. Os três são bons com animais. Caramba. Incapaz de combater incêndio. É piromaníaco. Industrioso. E é covarde. Acho que melhorzinho aqui. É... Laranja, né? Laranja. Tubarão. Interessante. Laranja. Tubarão. Deixa eu fazer uma cadeia aqui. Hum... Eu vou fazer... Ela aqui mais ou menos, ó. E aqui vai ser... Prisioneiros. Né? Vai ficar tudo isso aqui marcado. Mas depois eu vou fechar. Essa área aqui. Provavelmente eu vou fechar aqui assim, ó. Aqui. Primeiro a gente tem que estabilizar, né? Pra depois começar a pensar em... Acho que assim fica legal, ó. Aí. Acho que aqui fica bacana. Vamos tentar pegar o laranja. Tá aqui corpo a corpo. Laranja. Samuka, você não. Senão que você tá com a faca aí. Vai, laranja. Toma. Toma. Senta o reio. E os outros nem ligam, né? Ô, ele tá arregaçando. O chumbo. Eu tenho que liberar o chumbo pra ele fazer auto... Auto-curativos. Dor severa. Não caiu ainda? Aí. Putz. Morreu. Droga. Agora o Samuka vai ter que ver. Ô, cacetada, viu? Vai, Samuka. No coco. Os mendigos estão fugindo. O cinza tá fugindo. Vou pegar também. O chumbo... Eles precisam se curar agora. Precisam se curar. Samuka consegue? Será? É andarilho rápido, né? Não. Não é não. Já quieto, Samuka. Essa aí perdeu. Capturar. Foi de bola. Vamos acelerar. Viajantes traídos. A gente tá aqui pra isso. É assim que a gente brinca. Tira aqui. O chumbo não se tratou. Cabeção mesmo. Depois que você se tratar, você vai lá. Prioriza. Não. Droga. Resgata aí o chumbo. Deu ruim. Pera aí que senão ele vai morrer. Como é que ele tá de saúde? Quatro horas. Quatro horas. Cadê o Pedro? Tá aqui. Pedro cuida? Morreu. Era o chumbo que era responsável. Ah, mas também os caras mataram o maluco na coronhada, mano. Perdi tudo aqui que eu queria fazer. Era isso aqui que eu queria. O que eu não queria ficou bem. É, tudo errado, né? Vamos colocar aqui pra construir uma cópia aqui. Tarefas. Adicionar tarefa. Vamos fazer blocos de granito. Detalhes. Largar no chão. Fazer até ter quinhete. Que aí o... O Pedro vai ficar responsável por construir esses blocos. Fazer esses blocos aí. Deixa eu ver se eu tenho mais madeira. Não. Acabou a madeira. Vamos cortar um pouco de madeira. Deixa eu acelerar aqui o jogo. Transporte animal. Eu tenho mais um predador aqui dentro. Eu nem tinha visto. Agora eu tenho que esperar o chumbo se curar, né? Perder um tempão do caramba. Vai, limpar o sangue. Beleza. Tem que matar esse outro predador aqui depois. Por enquanto, tô tranquilo. Eu tenho mais aço? Não, acho que acabou o aço também. Fazer a pesquisa da bateria. Quem é o cara da pesquisa? É o chumbo mesmo. Ele pode pegar uma infecção se eu não colocar ele pra deitar agora. Mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Só de colocar ali de volta. E o chumbo é o cara que pesquisa. Vai pesquisar. Vai, chumbo. Depois da poda, pode pesquisar. Agricultura 3. Não, já vai direto pra pesquisa. E eu preciso fazer uns túmulos aqui. Tirar esse cara daí. E também colocar uns pontos de meditação, né? Diversos túmulos. Eu não vou mexer ainda Com a parte do local de meditação. Pode pôr um aqui. Pode pôr um aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Por enquanto é só, né? Eu não vou mexer por enquanto com a parte do... Dos festivais. Será que seria interessante tentar pelo mesmo festival aqui Pra melhorar a moralzinha deles, né? Ó, o chumbo já tá regaçando ali na pesquisa. Só estendendo isso aqui. Eu já tenho comida o suficiente. Já tenho a pasta de nutrientes. Vamos limpar isso aqui. Transporte de coisas. Tá vendo? Não tá mantendo, ó. Não tá mantendo, ó. A energia. Tem que colocar as baterias pra gente... Eu também poderia colocar um gerador a lenha, né? Vou colocar um geradorzinho a lenha. Dá pra pôr aqui. Ih, tem pântano aqui. Por isso que não dá pra pôr. Pôr aqui, ó. Assim. Missão. O duque fugindo. Ah, tá. É a missão pra entrar no... Na loucura do império, né? Vamos aceitar. Com o... Samuka? Com o Samuka. Ele tá no corpo a corpo. Arcadius se juntou. Já já vem um bicho atrás dele, né? Acelera. Beleza. O que o Arcadius faz de bom? Minera. Constrói. E planta. Vou deixar ele por aí. Palavra de confiança. Fale com o prisioneiro que tivesse sugestão psíquica para reduzir sua resistência no momento do recrutamento. Isso não faz com que o prisioneiro seja recrutado. Apenas diminui sua resistência. Tá, a gente tá sem prisioneiro. Seria útil se estivesse aqui, né? É... O gato tá vindo aí. Onde é que ele tá? Putz, olha o tamanho do bicho, mano. Olha isso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Vamos... Acelerar. Ih, o gato vem atrás. Só pôr uma pacada no bicho. Chegou a nave de transporte. Quanto tempo ele pode ficar? Cápsulas de carga. Opa! Aí sim, eu gostei. Esse champ aqui, quem é? Esse champ não é uma quest? O transporte chegou. Caçador de humano. O arcade se juntou. Acho que foi esse cara aqui, né? Posso domesticar? Não, o Samuka... É, precisava de mais um para domesticar ele. Tá, deixa a coiote aí rolando na base. Eu tenho quanto tempo para finalizar essa missão? É que o arcade pode ir me ajudando aí na tela. Ele já está me ajudando, na verdade. Se eu demorar demais, ele... Ó, terminou a pesquisa da bateria muito rápido, né? Vamos já para a fabricação de cerveja? Ou refinação de... Refinação não, né? Refinaria, né? De combustível. Apesar que eu acho que a metalurgia vai ser importante, porque tem algumas coisas que a gente precisa disso aqui na parte do líder. Mas vamos de fabricação de cerveja, que é rápido também. E manda esse cara embora. Eita! Missão completa. Cerimônia do Samuka. Aceitar. Chegou. Samukinha. Começa a cerimônia. Aceitar. Que é rápido. Aqui é a primeira cerimônia. Aqui não tem muito o que ficar. Muito bom. Cerimônia de Outorga foi honrosa. Beleza. Agora o Samuka tem que habilidade? Atordoamento. Muito bom. Ótima habilidade. Libera aqui. Ninguém está fazendo essa entrega. Preciso matar esse predador aqui. Trazer essa galera para cá. Caramba, já era para eu ter mais um colôno, hein? Ou pelo menos mais um escravo, na verdade, né? Vai, Pedro. Putz, logo no arroz, mano. Acertou. Vingança. Samukinha está na frente para segurar, mas vai dar um... Pimba! Tordô. Vai vir. Pimba! Nice. Aí, ó. Samuka já botou para arregaçar já com a habilidade dele. Caramba, hein? Que droga. O Ranger já está botando as asinhas para fora já. Podar é muito alto. Então eles já vão podar isso aqui rapidinho. Vou tentar podar o mínimo possível, né? Provavelmente vai pegar aí mais alguma. Vamos ver. Nice. Limpou tudo. Beleza. Muito bom. Liberou aqui. Vamos lá. Eu preciso de mais plantações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cara desse aqui. E já vou começar a puxar para cá. Mais um aqui. E mais um... Aqui. Preciso tirar esses dois blocos daqui. E aí puxar o fio. Até aqui, pelo menos. Então, o que eu preciso plantar mais aqui? Vamos colocar aqui mais uma zona de cultivo. Aqui. E mais uma zona de cultivo. Aqui. O que eu vou plantar aqui? Aqui eu vou plantar... É... Lúpulo. Fazendo a cervejinha. E aqui eu vou plantar... A planta Psicoide. Eu precisava plantar a de cura, né? Psicoide. Beleza. Vamos lá plantar a de cura. A aurorinha. Muito bom. Seria interessante, talvez... Já tem alguns blocos, já. Existe o projeto. Eu só não tenho a madeira, né? Cortar a madeira. Pode cortar essa parte aqui, vai. Show. Eu não tenho mais material. Aí tá indo buscar. Talvez eu tenha até mais comida espalhada pela tela. Acho que eles não trouxeram toda a comida. Eles nem vieram pegar aqui, ó. Também. Isso aqui é interessante desconstruir. Aí, boa. Acho que agora vai. Tem comida. Vamos esticar isso aqui mais um pouco. Beleza. Tem túmulo. Só aguardar. Que ótimo. Curto circuito. Priorizar. Reabastecendo. E faz as baterias, né, Marcelo? Aí eu deixei o gerador descoberto. Eu acho que ele pode ficar descoberto. Eu acho que não pode ficar descoberto. É a... É as baterias. Mas mesmo assim eu vou cobrir tudo. Eu vou cobrir pra cá. Eu vou fazer duas baterias aqui. Comerciante de combate. Duas baterias aqui. Acho que é o suficiente. Pelo menos por enquanto. Vamos ver o que esses comerciantes de combate tem pra gente. Estão chegando. O Huck caiu. O Huck caiu. Resgata o Huck. Não tem cama de animal disponível? Peraí que eu vou disponibilizar uma cama de animal pra você. Deixa eu fazer aqui... Mobília não. Diversos. Não é diverso. É mobília mesmo. Urro. Local pra animal dormir. Vou colocar... Pode ser aqui? E... Cadê? Tá aqui. Resgata. Show de bola. Vamos ver o que esses caras tem de bom. Samuka social... É o Samuka mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que tem de bom. Tá. Tem uns equipamentos ali. Cinto. É nada, né? Não rolou. Não foi dessa vez, não. O cara tá meio trancosa ali. Braba, hein? Perigosa aquela metranca ali. Show de bola. Perfeito. Acho que com isso aqui a gente finaliza... Né? Deu pra estabilizar a parte da comida. Então eles já estão comendo pasta de nutrientes. Já foi feita a primeira pesquisa. Ô, louco! O que aconteceu aqui, bicho? Caramba! O bicho foi pra cima deles? Você vai morrer, Bolton? Ih, o Bolton morre em quatro horas se ninguém curar ele. Mas ele tá se curando já. Porra, não podia ter pego um bicho desse aqui na explosão? Vamos ver o que que essa alpaca tava carregando. Só lixo. Tira isso aqui. Fechar essa área aqui com plantações. Muito bom. Beleza. Estamos estabilizados, entre aspas. Era pra eu ter um prisioneiro já, mas... Não rolou. Né? A gente se vê no próximo episódio. Deu bom. Esse começo aqui, ele é um pouco mais conturbado, né? Não pode ficar fazendo muito corte aqui no começo não também. Porque senão perde um pouco da essência, né? O cara não tem nada, de repente volta e tá com a base pronta. E não dá também, né? Aí é sacanagem. Enfim. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Deu bom, hein? Falou! Tchau, tchau, tchau.